Tava-te a ver com um boi de climas Então fala, what's up, shay, yeah, yeah Agora quem vai de teus passaportes fala, what's up, shay, yeah, yeah É que essa tua saia nessas coroas fica tão bem, yeah, yeah Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô sozinho e tô tão bem, yeah, yeah É que essa tua saia nessas coroas fica tão bem, yeah, yeah Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô sozinho e tô tão bem, yeah, yeah Baby beijava-te na boca tu ias sentir-te amada Tirava a tua roupa sem tu te sentires usada mas a minha vida é outra Tu sabes sou pirata, rap e vida louca, pouco tempo em casa deixava-te louco Não ias querer mais nada dias iam para ser vidas nem faldas madrugadas Mas a minha vida é outra tu sabes sou pirata, princesa ou ponta não é conversa fiada Podiam ser tantas coisas tanto na imaginação quando fica por viver tanto prazer além do chão Falando nisso essa tua saia nessas coroas de tentação fica tão bem não te aproximas se não tens ação Tava-te a ver com um boi de clima então follow what's up shorty, yeah, yeah Agora que invadi o teu espaço podes follow what's up shorty, yeah, yeah Pegas a tua saia nessas coroas fica tão bem, yeah, yeah Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô sozinho e tô tão bem Melhor oportunidade consigo desmontar São muitos papos estou a fazer uma evangelizar-se E as tuas saia nessas coroas fica tão bem, yeah Tô-te a ver no teu canto eu tô sozinho e tu também, yeah, yeah Tava-te a ver com um boi de clima então follow what's up shorty, yeah, yeah Agora que invadi o teu espaço podes follow what's up shorty, yeah, yeah Pegas a tua saia nessas coroas fica tão bem, yeah, yeah Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô sozinho e tô tão bem, yeah, yeah Pegas a tua saia nessas coroas fica tão bem, yeah, yeah Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô sozinho e tô tão bem Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô sozinho e tô tô tão bem Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô acho perfeito El canal da gravação Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô no joinha Tô-te a ver em outro canto hoje eu tô ameth nuevo Tô-te a ver, já tá por aqui, é muito bem Y pathway a palavra já , um bom ó homem